Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje venho mostrar aqui pra vocês esse uniforme que eu já estou vestindo maravilhoso em homenagem ao Outubro Rosa. Esse é o quinto uniforme que eu venho mostrar aqui pra vocês no canal. Tem vídeo da Tricolor, da Branca, da de 120 anos, da Grenar e agora venho trazer a Rosa aqui pra vocês. Então você que gosta desse conteúdo e quer que ele continue a acontecer aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo pra eu poder ficar sabendo, vocês que gostam de ouvir a minha opinião, de olhar aí todos os detalhes um pouco mais perto, eu também estar contando o conceito da camisa aí pra vocês, falando se vale a pena comprar, todas as informações, deixa o like. É muito importante pra eu poder ficar ciente. E é claro, não se esquece também de se inscrever por aqui, né, meu parceiro? Pra você não perder os próximos vídeos, meus outros conteúdos aí sobre o Fluminense, pra você ficar por dentro de tudo, clica nesse botão de inscreva-se aí embaixo, valeu? E outra coisa que eu tenho pra falar aqui no início do vídeo, antes da gente mostrar a camisa pra vocês, é sobre o patrocinador do canal, quem ajuda aí a bancar tanta camisa do Fluminense assim, que é o aplicativo OneFootball, rapaziada. Se você tá vendo esse vídeo aqui no canal e nem sabia de camisa rosa, nem sabia de lançamento novo, isso é porque você não tem o aplicativo OneFootball. É um aplicativo de futebol completo e perfeito pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Você recebe aí notificação no seu celular, tudo que você quer saber, todos os times aí, seleções que você quer ficar por dentro, você vai selecionando lá no aplicativo e ele vai te notificando. Clica no link, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora, rapaziada, chega de enrolação. Vamos ver essa belezinha aí, todos os seus detalhes e falar um pouquinho sobre ela. Bom, rapaziada, essa é a camisa do Fluminense com a Umbro em relação aí com o Outubro Rosa, que é um movimento internacional que visa a conscientização sobre a importância de um diagnóstico precoce e da prevenção contra o câncer de mama. Já é o terceiro uniforme nesse aspecto aí, dessa relação que a Umbro vem lançando aí pra gente. A gente teve esse uniforme em 2020, a gente teve em 2021, e agora, novamente, ela vem trazendo também aí esse modelo 2022, rapaziada. Bom, o que podemos falar sobre essa camisa? Obviamente, né, ela é predominante na cor rosa pra poder fazer essa apologia, fazer essa ligação. Esse rosa vem um rosa bem diferente. Até no vídeo aí pra vocês, vocês conseguem ver que é um rosa, mas que ao mesmo tempo se assemelha muito com a cor coral, né, que é aquele laranja um pouco mais claro. Então eu diria que é um tom de rosa realmente muito diferente do que os propostos nas camisas anteriores, onde a primeira a gente teve com o rosa choque, né, bem forte, na segunda o rosa um pouco mais claro, e nesse já indo pra um rosa um pouco diferente do habitual. Eu gostei bastante desse rosa, vou ser sincero que entre as três se bobear, esse foi o tom de rosa que eu mais gostei das camisas aí. E como vocês podem ver, logo nesse início, cara, a gente teve aí passando a gola e a manga da camisa, que se assemelha bastante com a gola e com a manga da camisa grenar, também de 2022. Outra camisa que também segue mais ou menos nesse aspecto é a camisa branca, onde a gente também tem detalhe em tricolor na gola e detalhe em tricolor na manga. E uma coisa que é inédita, além desse rosa num tom diferente pra essa camisa de agora, é também que pela primeira vez a Ombro colocou o rosa com o tricolor de fato. A gente nas outras camisas tem rosa, com o rosa um pouco mais forte, e tem rosa com grenar. Essa é a primeira vez que a Ombro de fato coloca o tricolor, né? Nossas três cores junto com o rosa por ali. E apesar de você pensar que talvez fique muito colorido, eu acho que ficou super tranquilo, combinou bastante, e não ficou aquela parada realmente muito carnavalesca, muita colorida ali. Eu acho que fez até mais sentido. E se bobear, se tivesse usado o tricolor antes nos outros modelos, poderia ter ficado até melhor. Eu particularmente gostei bastante. Como vocês podem ver, a gente tem o escudo aí bordado, assim como o símbolo da Ombro também. Dessa vez não teve silk por aqui. A última camisa, na verdade, que foi com o escudo emborrachado, que foi um pouco diferente, foi justamente a de 2020. A de 2021 a gente já teve a proposta no bordado, e agora novamente a gente também vem seguindo esse caminho. Eu particularmente também gosto mais do bordado. E ela tem esses desenhos, por ela inteira ali, que na verdade não tem relação nenhuma com o Fluminense. Enquanto na Grenada a gente tem o FFC, a gente tem o emblema do Fluminense por ali desenhado, junto com algumas coisas abstratas. Nessa camisa especificamente do Outubro Rosa, são só desenhos abstratos mesmo. Pra dar um contrastezinho, pra poder deixar um pouco mais diferenciado. E eu acho até necessário ter esses detalhes, porque olhando perto assim, não faz muito sentido. Mas quando você olha vestindo a camisa, você consegue olhá-la como um todo, um pouco mais distante. É uma parada que dá uma textura pra camisa. É uma parada que deixa ela diferenciada. O único lugar onde a gente não vê esses detalhes, são justamente nas mangas, um pouco antes ali do tricolor. A gente tem ela realmente no tom rosa ali, sem detalhe nenhum. E a gola, como vocês viram também, ela é uma gola V, mas como vocês viram no início do vídeo, eu utilizando a camisa, não aquela gola V também, que fica muito abaixo do pescoço. Ela é uma gola V, que ao mesmo tempo tampa bastante por ali. E agora seguindo pra parte de trás da camisa, a gente já vê um tricolor mais presente na manga, né? Na parte da frente, só metade é tricolor. Já na parte de trás, você vê esse tricolor tomando um pouco mais de lugar por ali. E o símbolo da ombro na parte de trás, esse sim, é no emborrachado, rapaziada. Esse, de fato, não é bordado ali na parte de trás. E também só tem esse detalhe por ali. Ela é bem minimalista, não tem nada além disso. Obviamente, a de jogo vai ter todos os patrocínios do Fluminense, o número do jogador. Inclusive, é possível você personalizar. Você consegue estar colocando o número da sua preferência, consegue estar colocando o nome do jogador ou seu nome, se você quiser estar colocando também. E, pelo que eu vi na loja, pelo menos na loja oficial do Fluminense, essa personalização está em torno ali de 50 reais pra você conseguir estar fazendo. E ela vem na cor grenar, pra você conseguir colocar nessa parte de trás. Eu preferi não estar colocando nada por ali. Vocês sabem, vocês que acompanham aqui os vídeos no canal, que eu não costumo colocar número nem nome. Mas você que curte fazer isso daí, pode ficar tranquilo que ela está tendo essa personalização. Inclusive, ficou bem bonito pelas camisas que eu vi ali, que a galera estava fazendo na hora que eu fui comprar. Estava realmente diferenciado. Um grenazão chama atenção e fica bonito. Uma parada diferente do lançamento dessa camisa especificamente, pelo que eu senti, pelo menos na loja. Não sei se foi na loja que eu fui, e não sei se foi com o vendedor que eu conversei especificamente, mas não está um lançamento tão badalado quanto as outras camisas. Não sei se pelo fato de já ser a terceira que eles fazem, ou se é pelo fato de ter lançado recentemente o terceiro uniforme. Muita gente não tem nem conseguido agrenar ainda e eles já estarem lançando outra. Não sei se é por isso. Mas eu, pelo que eu vi, ainda está tranquilo para você conseguir comprar nas lojas. Não está aquela parada desesperadora, onde já está tudo esgotado, você não vai encontrar o seu número e tudo mais. Então, fiquem tranquilos, vocês que estão interessados aí. Provavelmente, na loja do Fluminense mais próxima, você vai estar conseguindo encontrar ainda os tamanhos equivalentes aí que você utiliza. Eu, no caso, comprei ela do mesmo tamanho que eu uso as outras camisas da Ombro. Então, você que já tem algum uniforme desse ano, vai no mesmo tamanho que não tem erro, não vai ficar muito larga, não vai ficar muito apertada. E o preço dessa camisa, rapaziada, é o mesmo valor das outras camisas desse ano. R$299,90. Você, sendo sócio, consegue seus 10% lá de desconto. No site da Ombro, consegue parcelar em 10 vezes. Nas lojas do Fluminense, é em torno de 5. Tanto a masculina quanto a feminina são esse valor. E temos a infantil saindo um pouco mais em conta ali por R$239,90. Sei que algumas meninas, às vezes por serem um pouco mais magras, um pouco menores, acabam utilizando o tamanho infantil. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de camisa aqui no canal. A minha nota de 0 a 10 para essa camisa vai ser um digníssimo 9. Eu realmente gostei bastante. Acho que ela ficou aí realmente muito bonita. Como eu falei com vocês, entre as rosas lançadas pela Ombro, se bobear, essa foi a que eu mais gostei. Então, você que quer continuar a sua coleção, você que já tem as outras rosas, pode comprar, que realmente está valendo muito a pena aí. Deixa o like aí embaixo, se você ainda não deixou. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E o primeiro link aí da descrição do vídeo é o aplicativo OneFootball. Vou estar colocando o link também das outras camisas desse ano, caso você não tenha visto o vídeo. Caso esteja na dúvida se vale comprar ou não, vou estar deixando aí embaixo também. Valeu, rapaziada. Tamo junto. A gente se vê na próxima. É nóis.